Eu sou cangueiro, eu gosto de tocar o dia inteiro Os meus amigos são tudo maloqueiro E a gente anda de skate até cansar Eu sou cangueiro, eu gosto de tocar o dia inteiro Os meus amigos são tudo maloqueiro E a gente anda de skate até cansar No fim de tarde de um dia ruim A solução é sempre a mesma pra mim Ando de skate até ficar bem assim Com as pernas molas e o sorriso no olhar Eu vou de back, vou de front Mandando aquele som Ajeito aqui o tom para não desanimar Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Eu sou cangueiro, eu gosto de tocar o dia inteiro Os meus amigos são tudo maloqueiro E a gente anda de skate até cansar Eu sou cangueiro, eu gosto de tocar o dia inteiro Os meus amigos são tudo maloqueiro E a gente anda de skate até cansar Oh, 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 oh Eu sou cangueiro, 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 eu sou cangueiro do Billy, para falar dessa sua ligação com o skate, que é tão importante quanto a sua ligação com a própria música de Raiz Pantaneira. O skate faz parte da minha vida desde muito cedo, tão cedo quanto a música. Desde criança eu tinha o meu tio que já era gangueiragem, ele já andava de skate. Por que você fala tanto em gangueiro? Foi a música que abriu aqui esse bloco. Cara, o gangueiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não tem nada a ver com as gangues, com as guerras, com as tretas. A gangueiragem, a nova gangueiragem, essa gangueiragem que a gente está fazendo aqui em Cuiabá, é simplesmente o lance de a gente juntar todos os maloqueiros. Os maloqueiros que eu quero dizer é o quê? A galera do rock, a galera do rap, a galera do reggae, a galera do skate, a galera do grafite, tudo que envolve a cultura alternativa. Isso é a verdadeira gangueiragem que a gente fala hoje em dia. Porque a gente usa tudo isso aí para a gente causar esse impacto social na sociedade e através desse impacto pela música, pela arte, a gente conseguiu uma mudança comportamental a partir de uma revolução mental, que pode ser nos mínimos detalhes e até em ações extremas. Mas gangueiro também é a definição de uma pessoa estilosa, que sabe se vestir. Com certeza, né? A gangueiragem tem muita influência ali da galera da Califórnia, do skate e tudo mais que acontecia ali, né? Mas aí a gente traz para o nosso âmbito brasileiro aqui, cheio da nossa jeitinha brasileira e assim cada um vai montando o seu estilo, né? Mas ainda fica muito da meia, da canela, os anéis, o óculos, as correntes, tudo isso aí. Cada um vai puxando um pouco do que gosta e quer para o seu estilo gangueiragem. Você é muito ligado a esse universo do skate, né? Eu via muito o hardcore. Você cresceu ouvindo o quê? Cara, minha formação foi na igreja, né? Então eu comecei, as primeiras bandas de rock que eu ouvi foram Oficina G3, Furo Sagrado, Resgate. Aí logo na sequência conheci o Guns N' Roses, conheci o Nirvana, né? Que eram bandas que estavam em ascensão na época. E aí eu fui cavucando, fui cavucando. Do Guns eu encontrei o Led, do Led Zeppelin eu encontrei o Chuck Berry. Do Chuck Berry eu fui para o blues dos anos 30. E aí eu fui cavucando. Mas assim, o que, acho que o que me impactou mesmo com esse lance da gangueiragem foi o Charlie Brown, com certeza, uma das maiores bandas aí que o Brasil já teve. Charlie Brown Jr. O Planet Ramp, que foi uma banda assim, das mais revolucionárias que já surgiram, eu ouso dizer, com toda certeza, no mundo, o Planet Ramp causou um impacto muito grande. O primeiro CD deles foi manchete em 69 países, cara. Acho que nenhuma banda conseguiu isso, assim, falando, abordando o assunto que eles abordavam, né? Então, assim, essas duas bandas são as principais, o Charlie Brown e o Planet Ramp. Fora do Brasil, e que tem muita influência sublime, mas não tanto igual essas duas, tem o Rage Against the Machine, que é uma banda que eu gosto demais, demais da conta, e a banda californiana Sublime também. A gente percebe isso no seu som, né? Tem um pouco de country, mas também tem ligação com funk, com uma série de ritmos, né? Você vai optar por um deles ou vai continuar essa salada mesmo? É, eu acho que mesmo eu falando tudo aqui, ainda assim, ainda não consigo dizer exatamente tudo que tem no nosso CD. Tem toda essa mistura, assim. Tem a parte mais gangueiragem, tem a parte mais tradicional, tem a parte até quase, assim, chegamos a dizer, romântica. Tem um lado meu mais pop da coisa também, que eu gosto muito, 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 muito de música pop. Acho que se somar todas essas bandas gangueiras que eu falei pra você, eles não me influenciaram tanto quanto o Michael Jackson, por exemplo. Então, assim, eu tenho uma veia pop muito forte. Você vai manter a música como está por enquanto ou pretende ir mais fundo aí nessa questão da música de raiz, pantaneira? Ultimamente, a banda que tem me influenciado mais é o Chico Sais e o Nação Zumbi, né? Porque eles também têm esse viés de releitura da música tradicional local. Então, assim, eu acredito que o próximo CD aí, a gente, esse primeiro CD, embora tenha a guitarra de coxa, eu acho que ele ainda soa bastante comum no quesito, assim, de é um country, é um blues, é um funk. Ainda acho que ainda falta trazer mais ainda dessa essência cuiabana. E agora a gente começou, por último, vários testes com Mocho e Gansá e eles trouxeram uma sonoridade realmente, assim, diferente. É muito difícil levar isso pro palco, né? Porque são equalizações diferentes, instrumentos acústicos, instrumento elétrico, bateria, bateria. Eu acho que nesse ponto a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem dois produtores musicals na banda, né? Um sou eu mesmo, que puxa a frente da produção, e o outro é o Thomas, que tem uma bagagem aí com o Restart, tudo o que ele fez. O baterista do Restart? Isso. A gente consegue se conectar bem, porque eu cuido mais da parte harmônica e melódica e ele me auxilia bastante nessa questão rítmica. Então ele captou bem a ideia do Mocho e do Gansá e ajudou a gente a aplicar bastante isso. E a sua esperança em 2017 é circular pelo Brasil? A gente já começou, a gente já começou e a gente vai e pretende pegar firme aí, pegar os festivais aí, todos aí, independente, a gente pretende fazer todos. E vai levar a skatearra? Com certeza, né? Porque isso aqui é o... Sai som disso? Rapaz, isso aqui é o símbolo da gangueiragem, bicho. É aqui que a gangueiragem acontece. Billy, obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, sucesso na carreira. E este foi o refrão com o Billy Espíndola, o programa fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, é só acessar tvjustiça.jus.br. Outros programas estão disponíveis lá também. Se tiver uma dica de artista, manda sua sugestão pra gente. O e-mail é refrão arroba stf.jus.br. Um grande abraço pra você, até semana que vem. Outros programas estão disponíveis lá também. Outros programas estão disponíveis lá também.